O professor começa esse diálogo, tá? E a primeira coisa que o professor pergunta para o aluno é So, you want to speak English, right? Então, essa frase aqui, o que o professor está perguntando é Está dizendo Ah, você quer falar inglês, né? Sabe? É uma afirmação com uma confirmação no final O professor afirma que o aluno quer aprender inglês E em seguida dá aquela confirmada Não é isso mesmo? E se eu fizer essa pergunta para vocês aqui agora Eu tenho certeza que todos vão dizer yes, né? É claro que todos gostariam de aprender a falar inglês fluente Afinal de contas, se não fosse assim, não estariam aqui na aula de hoje Não é mesmo? Então, a pergunta persiste So, you want to speak English, right? Essa é a pergunta que o professor fez para o aluno Para confirmar se o aluno de fato gostaria Agora, se a gente pegar a primeira palavrinha dessa frase É a palavra sou E essa palavra, ela tem alguns sentidos diferentes Nessa frase em especial, que eu quero que você se atente Ela significa então Sabe aquele então que a gente usa no início da frase Antes de falarmos algo? Você fala Então Deixa eu confirmar aqui Esse então é o sou Você usa o sou Tá? Para isso E esse right lá no finalzinho da frase É para você confirmar alguma coisa que foi dita antes Compreendeu? Show de bola Existe aqui uma possibilidade de uma junção das palavras want com a palavra to E aí eu junto isso e vira wanna Informalmente eu diria You wanna speak English Talvez você já tenha escutado isso antes Em algum filme, em alguma música Né? Mas aqui eu trouxe para você a forma mais certinha Want to Lembre-se que existe essa variação utilizando wanna Tá? Então a pronúncia dessa frase é So You want to speak English Right? E assim como aconteceu na nossa primeira aula, segunda-feira Agora nós vamos fazer a mesma coisa Você vai ouvir e vai repetir para treinar a sua fala Porque se você quer falar inglês Você já sabe Tem que falar inglês O que é importante aqui, Marcelo? É importante você se atentar à sonoridade da frase À entonação da frase Ao ritmo da frase À pronúncia da frase Não as palavras Esquece as palavras Ok? As palavras não são importantes nesse momento Nesse momento você precisa ouvir Você já entendeu o que a frase quer dizer Então você vai ouvir E vai repetir exatamente Ou a melhor forma que você puder repetir Com aquilo que você escutar Deu falando inglês aqui pra você Tá bom? Minha recomendação como foi na aula passada Feche os seus olhos Não leia Porque se você ler A tendência nossa é procurar o padrão linguístico Do português E aí você vai pronunciar Meio que as letras Como se estivesse lendo em português Mas nós estamos com um novo language pattern Um novo padrão linguístico Então ouça e repita Feche os olhos Você já sabe o que a frase quer dizer Feche os olhos Escute Preste bastante atenção E repita aí do outro lado Vamos lá? Então vamos lá So You want to speak english, right? So You want to speak english, right? So You want to speak english, right? Very nice E olha Assim como eu disse na aula passada Tudo é uma questão de treino Se você já viveu experiências negativas com inglês no passado Não se preocupe Tá? Eu me lembro agora Ficou muito marcado pra mim o Paulo Dizendo na aula passada Que ele Tentou aprender inglês 138 vezes Se você assim como o Paulo Tentou tantas e tantas vezes E não conseguiu Saiba que o problema não está em você O problema estava talvez Na metodologia que estava sendo utilizada Em algo que não era customizado pra você Mas não está em você Tá bom? Então Treine Porque se você treinar Você vai evoluir Não busque a perfeição Essa não existe pra gente Nós somos humanos Então se você está tentando falar 100% perfeito Não vai acontecer Nós estamos iniciando esse processo Nós não falamos português perfeito no Brasil Não falamos E olha quantos anos você tem de português Você não fala português perfeito De tempos em tempos a gente comete erros Natural O americano, o inglês, o australiano, o britânico Todos eles falam cometendo erros igualmente Natural O que importa é comunicação E você deve buscar a evolução De 1% em comparação consigo mesmo Todos os dias Isso é o que realmente faz a diferença Consistência Lembra da aula passada? Be consistent Consistência Beleza? Ok Aí o aluno responde pro professor That's right Ele confirma pro professor É isso mesmo, professor Eu quero aprender a falar inglês Tá? So Listen And repeat That's right That's right That's right Very good Very good É isso aí Então você conhece o professor Então vai adentrar no assunto Language Pattern Ele diz Great Que quer dizer Ótimo Maravilhoso Né? Então Eu faço ali a pergunta Você sabe o que é padrão linguístico? But do you know what language pattern is? Do you know what language pattern is? Aqui é interessante E isso Trazemos da aula passada Lembrando Nós estamos numa sequência Tá? Então quem não assistiu a aula de segunda-feira Precisa assistir a aula Vai abrir horizontes pra você Algumas coisas aqui Eu estou só Reforçando Mas eu não vou repetir O que nós falamos na aula de segunda Tá? Mas se você prestar atenção Na segunda eu mencionei isso Uma palavra que termina Com o som De uma consoante E a próxima palavra Começando com o som De uma vogal Nós fazemos a união das mesmas Então dizemos Pattern is Termina com N Lá no finalzinho Tá vendo? Termina com N Começa com I Mas não são as letras É o som que importa E aí a gente junta Language pattern is Pattern is But do you know what language pattern is? Entendeu? Isso é muito importante Eu enquanto seu professor Preciso treinar você Pro mundo real Pro inglês do dia a dia Eu não posso ficar trazendo aqui Um inglês bonitinho Pausado Com as palavras separadas Porque depois Você vai assistir um filme E não vai entender Você vai ouvir uma música E não vai compreender Você vai conversar com uma pessoa E não vai conseguir dialogar com ela Porque está acostumado Com aquele inglês Robotizado Mecanizado Isso não existe A gente precisa treinar Para a vida Inglês realístico Então Aqui Quando nós temos essas duas frases Nós vamos separá-la em duas Vamos começar com a pronúncia Da palavra great Ok? Listen and repeat Great 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 Muito bom Agora a segunda parte But do you know what language pattern is? But do you know what language pattern is? But do you know what language pattern is? Muito bom Vamos juntar as duas Great But do you know what language pattern is? Marcelo Ah, não estou conseguindo e tal Não tem problema A aula está sendo gravada Você poderá depois Voltar Ouvir novamente Repetir quantas vezes forem necessárias Tá? O importante é que você treine Tá bom? O treino te leva a evoluir E aí O aluno responde Assim como vocês No, I don't Eu não sei o que language pattern is Lembra que eu falei na aula passada Que toda frase em inglês Precisa de sujeito e verbo Então nós temos aqui I don't No, I don't E aí a pergunta What is it? Olha a junção novamente do S com o I da outra palavra Ó O S do is Com o I do it Is it What is it? Ah, e o T do what com o I What is What is What is it? What is it? Entendeu? What is it? What is it? Parece uma palavra Só são três É isso que você precisa Dessa forma que você precisa aprender Inglês natural Então No, I don't E aí a pergunta What is it? Olha a entonação What is it? Eu quero saber o que é Né? Então, o que que é isso? What is it? Tá? Vamos lá Let's repeat No, I don't What is it? No, I don't What is it? No, I don't What is it? Beleza? Ok Então, ficou claro Essa pronúncia aqui Ela é uma união de palavras E muitas vezes Essa união pega muita gente Por quê? Porque não estão treinados Por isso É que dentro da Wave Nós treinamos os nossos alunos Para o inglês natural E aí o professor vai responder O que é isso? E para responder Ele diz que vai dar alguns exemplos Olha Let me give you some examples For you to understand Então ele vai dar alguns exemplos Para que o aluno possa compreender O que é padrão linguístico O que é language pattern Olha a pronúncia disso Let me give you some examples For you to understand Let me give you some examples For you to understand Let me give you some examples For you to understand Entendeu? Vamos tentar? É uma frase mais longa Mas se você prestar atenção Nas palavras Ah, você se perde Mas se você fechar os olhos E escutar a minha voz E tentar repetir Como se você estivesse cantando uma música Sabe quando a gente tenta cantar uma música? A gente não sabe Às vezes em inglês O que a gente está cantando Mas a gente está tentando repetir o som Tente fazer da mesma forma agora A diferença é que você sabe O que você está falando Tá? Vamos lá? Fecha os olhos E vamos comigo Let me give you some examples For you to understand Let me give you some examples For you to understand Let me give you some examples For you to understand E se você prestou bastante atenção Existe toda uma entonação na frase Let me give you some examples Olha como é que eu subo For you to understand Então eu desço Percebeu? Let me give you some examples For you to understand Isso é muito importante Intonation Nós chamamos em inglês Entonação Beleza? Beleza?